Tô mais olhando bonito agora, né, que cês me melhoraram muito Olha o look, gente! Tô tanto trabalhado no coro Michel Kiu na bantera Vem ali me ensino a dançar, por favor Me dá morrer, me está matando Me arrespina no coração Por mais que trate de olvidarla, minha alma não dá razão Meu coração aplastado, dormido e abandonado A ver, a ver, tu sabes, dime mi amor Cuanto amor e que dolor nos quero Ah, 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 corazón espinado Como duele, me duele, mamá Ah, 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 como me duele el amor Y como duele, como duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ai, 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 ai , como me duele el amor Ah, 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 corazón espinado Ai, 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 como me duele o amor Ai, 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 os corações finaram Ai, 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 como me duele o amor Alex, Liz Grupo Gás Tamo junto, pai Desce, desce Como me duele o olvido Como duele o corazón Ai, si Como me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón despidado 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 Corazón despidado